Olá, todos os ACRs e diretores, a gente vai iniciar agora uma nova videoconferência. Essa atividade, ela vai estar relacionada ao aditivo emergencial do Bahia Produtiva, onde tem como objetivo a gente estar realizando algumas atividades remotas. Para fazer isso, foi construído um planejamento coletivo, onde uma das atividades previstas é a realização de videoconferência sobre políticas públicas. Então, nós iremos iniciar nossos trabalhos agora e para contribuir com esse processo de formação, eu vou estar passando a fala para Fernando, que ele é o preposto do projeto Bahia Produtiva, onde ele vai estar junto com a gente, fazendo aí essa discussão sobre políticas públicas. Bom, nós vamos retomar a atividade de políticas públicas, a gente entender a importância realmente da política pública, porque não vale a pena só a gente saber que existem as políticas, a gente tem que entender para que essas políticas e por que elas estão aí, como acessá-las e quais foram as lutas para que se conseguisse avançar na maioria das políticas públicas que estão aí propostas para a agricultura familiar. Isso foi uma luta de anos e anos, talvez de décadas. Então, o nosso tema é políticas públicas para a agricultura familiar. Para a gente entender e conhecer sobre políticas públicas para a agricultura familiar, precisamos fazer algumas reflexões, certo? A primeira reflexão é sobre direitos e necessidades, né? Quais são esses direitos, quais são essas necessidades do agricultor e da agricultura familiar para que a gente possa entender por que as políticas públicas existem. Como todos nós sabemos, já discutimos em alguns momentos, as pessoas têm necessidade básica, né? Que é de alimentar-se adequadamente, de ter moradia digna, educação, saúde de qualidade, emprego e renda suficiente para manter-se de maneira digna, né? A pergunta que a gente faz é o seguinte, essas necessidades são supridas em sua plenitude para toda a população brasileira, ou para a maioria da população brasileira, para os agricultores familiares em especial, por quê? A gente vai tentar discutir isso. Ao mesmo tempo, existem direitos estipulados por lei e consolidados na Constituição Cidadã de 1988, né? Há quem diga que se pensou em muitos direitos dentro da Constituição sem pensar as fontes de recursos. Mas, na verdade, vocês sabem, nós sabemos que a questão não é essa, né? A gente vai ver lá mais na frente, que a questão é de priorização dos recursos arrecadados com impostos e também de participação e conhecimento, né? Pela população de seus direitos, né? A maioria da população não se interessa, não lê, então não sabe direito, não tem uma segurança sobre o que está contido na Constituição Federal de 1988, que ela foi uma Constituição abrangente. está sendo emendada o tempo todo, é para pior, mas ela foi uma Constituição que dava pleno direito à população, de participação, de acesso à política e de vários outros temas, que, por escolha da própria população, infelizmente, alguns desses direitos estão sendo sufocados, estão sendo suprimidos, né? Então, a pergunta que a gente faz também, outra vez, esses direitos estão realmente consolidados? A segunda reflexão é que a gente não pode também entender de direitos e necessidades se a gente também não entender um pouco de como é que funciona o sistema político do Brasil, né? Quem é realmente que executa, quem é que legila, quem é que julga quando uma lei é improcedente ou não, né? Então, é importante entender isso para a gente também poder entender de nossos direitos que possam suprir necessidades. Com base nisso, muitos de vocês devem saber, né? Que o Brasil, ele é regido por uma democracia presidencialista, né? Com três poderes constitucionais, independentes e harmônicos, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Executivo, o governo central, o legislativo, o congresso, e o judiciário, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Então, esses poderes, na verdade, está na Constituição, certo? Tudo está lá. Esses poderes deveriam, de fato, executar, legislar e julgar leis do programa em benefício da maioria da população. Isso acontece, de fato, né? O judiciário julga em prol da população. O congresso, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, eles estão preocupados, eles estão elaborando as leis que ampliam o direito, que garantam os direitos que já estão na Constituição para a agricultura familiar. Infelizmente, a população, e principalmente o agricultor familiar e a agricultura familiar, vem sendo sistematicamente induzidos a não gostar ou participar da política. E isso é uma questão que não é da agora, né? E qual é o resultado disso tudo? Desinformação, somos maioria numérica, né? A agricultura familiar, principalmente se você pegar o censo do IBGE, na maioria dos municípios onde a gente atua, a agricultura familiar é maioria numérica. Mas vá analisar câmaras de vereadores desses municípios. Quanto representante, de fato, da agricultura familiar existe nessas câmaras? Pouquíssimo. A terceira reflexão é sobre a diferenciação entre leis e programas e como foram os conquistados, né? Então, as pessoas, às vezes, misturam muito o que é uma lei, o que é um programa. Então, às vezes, falam de um programa como se fosse a lei. A lei do PAA, a lei do PRONAF, na verdade, são programas, né? Mas vamos ver. Devemos saber diferenciar o que é lei e o que é programas. As leis, como nós falamos antes, elas são produzidas pelas câmaras de vereadores, a nível de município, pelas assembleias legislativas a nível de Estado e pelo Congresso Nacional. O poder executivo, os poderes executivos, também podem apresentar projetos de leis, decretos de leis, podem, no caso do governo federal, editar medidas provisórias, se tornam lei no primeiro momento que ela é editada. Aí, tem 120 dias, o Congresso aprovar ou não. Então, os governos têm se aproveitado muito dessa brecha, dessa rendida provisória, para suprimir, principalmente, direitos. As leis podem ser mudadas para melhor ou pior, a depender dos congressistas, que a população elege 4 em 4 anos, né? E do poder executivo, também. Depender de quem você coloca no executivo, a prioridade desse governo vai favorecer as leis em benefício da população ou não. Então, o voto e a organização da agricultura familiar são fundamentais para que a gente possa avançar nas conquistas das políticas públicas. E programas, o que são programas? Programas são definidos, também, nas leis, né? Então, você tem as leis que dá lá as diretrizes, certo? E aí, dessas diretrizes, são criados programas. Aí, nós temos o PAA, o Garantia Safra, tem o Cronaf, que desde 1995 até hoje vem sofrendo mudanças, né? Agora, esses programas, eles podem ser ampliados, podem ser executados plenamente, eles podem ser diminuídos, extintos, a depender da natureza dos ocupantes dos executivos, né? E também do legislativo, que ajuda também a modificar as leis e esses programas. Então, não sei se vocês acompanharam, a pressão das organizações sociais, do movimento social, para que o governo disponibilize um bilhão de reais para o PAA, para a compra da cultura familiar, principalmente nesse momento pandêmico, né? E os principais, nós temos hoje, é o Cronaf, o Garantia Safra, Habitação Rural, PAA, PNAE, Bolsa Família, são alguns dos principais programas e leis. O PNAE, que ele está lá na lei, né? que diz que é para se aplicar 30%, no mínimo 30%, na compra de produtos da agricultura familiar, nós estamos em 2020, em 2000, início de 2019, dados do FNDE, mostrava que pouquíssimas prefeituras alcançaram 30%. A lei diz que é no mínimo, né? A gente sabe que pode comprar muito mais da agricultura familiar. E aí, para a gente fechar o nosso raciocínio, o nosso entendimento, é bom a gente perceber que essas políticas não caíram do céu, né? Existem as outras organizações, né? Existem as organizações do comércio, existem as organizações da indústria, existe o corporativismo do funcionalismo público, existem os bancos. Então, todo mundo, a indústria automobilística, todo mundo querendo uma fatia do bolo. O que se pede é que a gente possa, realmente, de fato, equilibrar isso, né? Equilibrar com prioridade o nosso amendo, para a agricultura familiar. Haja uma divisão justa, né? Da arrecadação dos impostos. Todas as conquistas foram e são fruto de mobilização e de lutas, dos movimentos sociais e sindical, né? Daí a importância da gente estar fortalecendo, às vezes, a fase do debate do mundo bate muito nessa tecla. Temos que ter associações fortes, temos que ter cooperativas fortes, temos que ter sindicatos fortes, né? E a gente percebe também, ao mesmo tempo, uma letargia dessas organizações, né? Muitas solucionam quando a questão econômica está aparecendo na frente. Não é que a gente fala da questão de mobilizar, de discutir. Às vezes, até de formação, a gente não vê um empenho muito grande. Mas tudo isso é questão de luta, de busca, de informação, de conhecimento, certo? Então, vamos tentar mudar, né? Esse imenso país, que ele é rico, é uma fronteira imensa, ao mesmo tempo, desigual. Ater à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.